Música Quero que todos vocês nesse momento imaginem que vocês fazem parte de uma banda. Todas as pessoas tem aquele sonho de fazer parte de uma banda, né? De rock, jazz, tal. Tinha aquele sonho de infância, né? De fazer parte de uma banda e vocês agora tem essa oportunidade de fazer parte dessa banda. Então, vocês vão conseguir tocar hoje pro nosso público maravilhoso. Mas, antes de vocês tocarem, a gente precisa afinar os instrumentos, né? Então, eu vou fazer uma contagem de 1 até 3. Quando eu chegar no número 3, vocês com os olhos fechados ainda, peguem o instrumento da sua preferência. 1, 2, 3, agora. Olhos fechados, somente segure o instrumento. Segura, segura, segura o instrumento da preferência, é isso. Somente segure o instrumento, isso. Cada um com seu instrumento, isso, perfeito. Cada um perfeito, cada um com seu instrumento. Segure os olhos fechados, isso. É isso, vamos afinar, a gente precisa afinar primeiro. Perfeito. Perfeito. Bom, perfeito. Vamos afinar os instrumentos antes de começar a tocar. Agora, afine os instrumentos, vai. Pode afinar, afine. Isso. Isso, perfeito. Afinando. Afinando. Perfeito. Nosso líder da banda aqui, nosso líder. Afinando, afinando. 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 Isso. Vamos tentando identificar os instrumentos, vamos lá. Isso. Bem no fundo, isso. Nossa líder afinando bem no fundo, isso. Perfeito. Perfeito, afinando. Vamos pegar a nossa líder aqui. Afinando ainda. Os instrumentos diferentes aqui. Porque agora você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar. Toca. E toca. Vai. Aê. Perfeito. Perfeito. Toca, toca, toca. Isso, e quanto mais toca, mais recebe uma salva de palmas. Quanto mais recebe essa salva de palmas, mais toca. Rock é rock. Vamos mudar o ritmo pro rock. Olha isso. Isso. Toca, 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 toca. Vai. Vai, vai. Aí. Tira uma duraixa, vai, vamos lá. Vamos lá. Toca. Corra. Porquê isso. lijk. iyue. Queira, catastrophe. Isso, есть. E o do céu. O pulga, toca. Cora,Pr my bedroom. Vamos inverter a mão, inverte a mão, o mesmo instrumento inverte a mão inverte a mão, inverte a mão, inverte a mão Isso, mão invertida agora, isso Agora você toca o mesmo instrumento com o pé, toca com o pé, com o pé É só o Peck Toca agora. É o Peck Toca mais extremo animal de pau! Vamos mudar o ritmo agora. O ritmo, vamos mudar. O sertanejo! Agora vai. Com pé. Tocando com pé. Com pé. É com pé. É o mesmo instrumento com pé. Isso. Agora, gente, vai mudar. É o mesmo instrumento. O mesmo instrumento. Agora você vai tocar com o bumbum. Com o bumbum. Toca com a bunda. O bumbum que toca. Isso. A mão não toca mais na bunda. Só o bumbum. Bumbum. A bunda, vai. E quanto mais toca, mais recebe uma salva de pau! 3, 2, 1, turma! Muito bem. Eu quero que vocês simplesmente imaginem. Imaginem aquele dia gostoso. Pode ser na praia, no campo. Uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus. Olhos abertos. Temperatura agradável. Isso. Aquele dia quente, gostoso. Vocês começam a sentir esse calor. E a temperatura, ela começa a subir. Para 22 graus agora. Aquele sol quente começa a bater. Vocês começam a sentir. 23 graus agora. 24 graus. Aquele calor insuportável agora. Agora, aquele sol começa a bater no rosto de vocês. Aquele sol quente começa a bater no rosto de vocês. Vocês começam a sentir aquele sol muito quente batendo no rosto de vocês. Isso. Um calor insuportável. Um calor insuportável. Muito quente. 28 graus. 30 graus agora. Agora você começa a suar, começa a pingar, começa a transpirar, começa a se abanar. Isso. Porque o calor é insuportável. Isso. Começa a abanar o coleguinha do lado para dar uma ajudada. Isso. Um calor insuportável. 32 graus. Isso. 35 graus. A gente passa na mão de vocês aqui, ó. Um protetor. Protetor solar. Protetor solar. Passa no rosto. Isso. Porque está queimando. Protetor solar. Protetor solar. Protetor solar. Passa no rosto, protetor. Muito quente, muito quente. Passa no rosto. Isso. É um protetor. 40 graus agora. Começa a sentir o protetor escorrendo no rosto. E aí, esse protetor você percebe que é muito doce. Começa a juntar um monte de mosca nesse protetor. Tem um monte de mosca. Mosca, mosca na sua cara. Mosca, mosca. Começa a tirar as moscas. Mosca. Um monte de mosca. Está cheio de mosca em você. Tira a mosca. Tira, tira, tira a mosca. Está cheio de mosca. Pode valer a mosca. E aí, a temperatura começa a cair. Aquele vento gostoso do sul começa a bater. E o vento tira as moscas. Começa a levar as moscas embora. Muito bem. E a temperatura começa a cair. Para 20 graus novamente. Você começa a sentir muito bem. E agora, aquela chuvinha chata começa a cair no sul. No seu cabelo. 19 graus agora. 18. Começa a tremer de frio. Agora começa a fazer frio. 17 graus. Agora começa a sentir a temperatura lá embaixo. Um frio insuportável. 16, 15, 14, 13 graus agora. Começa a tremer de frio. Um frio insuportável. 12 graus. 10. Começa a tremer. Isso. Um frio insuportável. Só o coleguinha do lado que te esquenta. Isso. Só o coleguinha do lado que te esquenta. Um frio insuportável. Isso. Muito frio. Muito frio. Começa a tremer. Isso. Menos 2 graus agora. Um frio insuportável. Muito frio. Muito frio. Muito frio. É como se estivesse pisando no gelo. Como se estivesse pisando no gelo. Isso. Um frio insuportável. Muito frio. 1, 2, 3, 2, 1, olhos abertos. Desculpa. O que aconteceu? Eu sou viado. Não tinha falado. Olha só o Mickey aqui. Mickey, Mickey. Pega outro. Pega outro. Beleza? Beleza. Não entendi. Desculpa. Eu sou viado. Se o marido estiver aqui, nem vem bater. Viu? Aplausos